Fala povo do Itauba, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês, pra quê? Pra mostrar o que será a minha platina de número 51, sim, vocês tão vendo aqui que jogo é esse? Esse é o jogo Need for Speed Payback, Payback, e eu já tô quase, faltam dois troféus só e eu vou conquistar os dois ao mesmo tempo, deixa eu mostrar pra vocês, ó, deixa eu dar uma pausa aqui calma aí, deixa eu vir aqui, ó, diário, ó lá, ó, 99% das atividades, vocês tão vendo ali, ó, áreas de drift, 29 de 30 o resto já tá tudo 100%, então basta eu fazer essa com três estrelas, conquistar três estrelas que eu vou conseguir o troféu graças a esses, deixa eu dar uma pausa aqui, esses troféus aqui que eu vou mostrar para vocês Olha lá, Need for Speed, 89%, 95 na verdade, né, sem contar as brevas brevas, então tá lá, ó, deixa eu mostrar dois troféus só, complete todas as áreas de drift e consiga três estrelas em todas as atividades do jogo e será a minha platina de número 51, oh yeah baby, então vamos lá, será que eu consigo agora de primeira? eu duvido muito, quase nenhuma eu consegui de primeira, mas, vamos lá tá vendo, já veio um carro pra foder minha vida nossa, sério, mesmo que é esse 90 graus aqui, tranquilo, tranquilo, calma e não pode lembrar, não pode bater nas pedras, ih, não vai dar de primeira não, certeza é, olha, não deu 20 mil, nossa, que basta mas que basta cadê o começo do bagulho, vou tentar de novo, pode fazer dos dois lados, isso não faz não tem problema, vamos lá objetivo 25 mil não, 25 mil pra pegar duas estrelas, mas eu quero três eu quero três não bate, Alec, não bate mas já? ah, tá, esse é o de completar três, tá certo, eu achei que eu ia conquistar os dois de uma vez, mas na verdade não é esse é o de fazer todos os drifts mesmo que você consiga apenas uma estrela em cada um deles, que é o caso aqui, né calma não deu, já fiz menos que o outro vamos lá, tem que fazer 40 mil, vai só que eu não sei que com esses carros, todos esses carros parados aqui, rapaz ih, agora acho que vai, hein caralho, falta muito pouco, moleque vamos lá foi, oh yeah se liga, atenção atenção platina de número 51 saindo calma aí, Ridolino, calma aí, rapaz cadê a porra do meu troféu? cadê meu troféu, caralho porra, mano serião? vida ativa, oh yeah e aí está a platina de número 51 a vingança final oh fucking yeah, baby platina de número 51 mais um nid de florespede eu tenho vários nid de florespede platinado deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui minha Lamborghini ó se bem que não está nada, mas tudo bem, não tem problema muito, muito bem deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó diário 100%, olha lá tudo 100% oh yeah oh fucking yeah, baby fucking yeah é, deixa eu sair daqui, peraí fechou vai, 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 vai e mostrar pra vocês aqui, ó tá aqui, moleque tá aqui tá lá tá na mão, baby tá na mão então os dois troféus que eu tava complete todas as áreas de drift e consiga três estrelas em todas as entidades do jogo aí está platina de número 51 muito ah, uma detalhe importante, né que eu sempre falo por que que eu não coloquei saga desse jogo no canal porque é bem mas bem longo pra fazer todos os desafios não só de drift, né tem de drift, ó tem drift, salto velocidade disparada é bem chato é alguns são difíceis a maioria é fácil mas eu optei por não colocar justamente por isso porque é muito longo daria muito, muito vídeo de bem que eu poderia ter colocado só o modo campanha o modo história, né que ele tem o modo história mas eu optei por não colocar só mostrar a platina pra vocês então tá aí ok número 51 muito ah, deixa eu mostrar aqui rapidinho peraí cadê? volta, volta aqui tá lá 51 4.208 troféus muito obrigado se você gostou por favor não esquece de curtir o vídeo mas principalmente se inscrever no canal como sempre valeu a gente se vê no próximo e tchau e tchau e tchau